Se por um acaso o Hélio desaparecesse da face da Terra e aí chegassem para vocês e falassem Me fala do Hélio, o que ele falava? Qual era o ensinamento dele? Qual o conhecimento? O que é essa ressonância? Vocês já imaginaram o que se falaria? Vocês acham que quantas pessoas entenderiam e entenderam o que eu estou explicando aqui durante 50 palestras? Ia ter as mais desencontradas opiniões, entendeu? Assim, teríamos a facção de meia dúzia. O povo ali da direita criaria uma facção e eles defenderiam o ponto de vista deles. Não, eu acho que o Hélio, o Hélio devia ser assim. Aí tem o povo aqui do meio, tem o povo aqui da frente, tem o povo dali. Não, não, o Hélio não disse isso, ele disse outra coisa e assim por diante. Daqui a pouco tem 10, 15 facções diferentes e ninguém entendeu o que o Hélio explicou. Aí isso passa 100, 200 anos. Imagina! Se na hora já não entenderam, imagine 200, 500 anos depois. Igual ao Buda, não é? O que entenderam do Buda? O outro que ouviu falar, do que ouviu falar, do que ouviu falar, do que ouviu falar, perdeu-se tudo. E é o mesmo fato que aconteceu há 2 mil anos. Tem alguma documentação mínima mínima que sobrou e em cima disso cria-se uma árvore enorme. Em cima de poucas sentenças que ouviram falar depois de 70, 100, 200, 300 anos e assim por diante. Então, vocês veem, é complicado. Hoje, mesmo com o DVD na mão, eu pergunto, entendeu? Qual DVD você assistiu? Entendeu o tal assunto? Não. Olha, o DVD diz isso, 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 isso. Nossa, não entendi isso. Isso porque você pode voltar o DVD quantas vezes forem necessárias. Interessante, pois é. Ah, deveria ser, deveria ser. Por que alguns dos irmãos se reuniram e saíram pelo mundo? Mamamá, tam-tam-tam, dododô, todo mundo que saía pela frente, tanto do outro lado quanto desse lado. Quando nós, os cristãos, entramos em Jerusalém em mil e pouco, mil e cem, se não me engano, e os irmãos dois lãs estavam lá rezando. Havia 40 mil pessoas rezando. E mamamá, tam-tam-tam, momomós, todos. Criancinha, velho, cachorro, cavalo, tudo que tinha foi, mor, 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 tototô. Foi assim que começou o problema do Islã, não é? Porque aí vem a retaliação, vem o contra-ataque. E estamos em 2011 com contra-ataque. Faz mil anos que esse negócio está rolando desse jeito. Por que os cristãos tinham que mamamá, tatatar, 40 mil pessoas que estavam lá na igreja rezando, orando? Porque é o Deus do outro. Será que não cai a ficha que é o mesmo Deus? Será que adiantou o Joseph Campbell escrever pilhas de livros para provar e falar que é o mesmo que ocorre na face inteira da terra? Dá-se nome diferente, não importa se é tupã, não importa o nome que se dá para o Deus, é o único. Mas só que as pessoas não entenderam isso. Porque mamamá, tatatar, outro, numa guerra religiosa. Portanto, não entenderam nada. Ah, você está puxando a brasa na nossa sardinha. Nós só estamos bombardeando o Kadhafi. E para bombardear o Kadhafi, nós estamos mamamá, tan-tan-tan, do-do-do e inúmeras criancinhas inocentes. Mas, você está entendendo? É isso aí. Eles são problemáticos. Tem o cara, o hindu, tem o do ex-uslã. Eles são um problema, não é? Mas somos muito melhorzinhos que eles. Na verdade, nós estamos com a verdade. E eles? É isso, é isso. Não adianta dourar a pílula, não adianta. Isso é preconceito religioso, racial, etc. Não adianta. Não, isso é outra história, é outra história. O problema se resume a acabar com o politeísmo na face da Terra. Só existe um único Deus. Tudo será resolvido quando isso for entendido. Enquanto não for, os outros ficam mamamá, tan-tan-tan, do-do-do o tempo inteiro. E o que Jesus tentou fazer? Mostrar que só tem um Deus. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, é isso que ele estava tentando dizer. Existe uma unidade, uma unificação. Só existe uma força, uma onda, uma inteligência. E tudo o que ele falou, todas as suas parábolas, serviram para provar o que a mecânica quântica fala. Tudo o que vocês pedirem, crendo que receberam, receberão. O receberão está no passado e o receberão está no futuro. O que é tudo o que vocês pedirem? Tudo o que vocês pedirem. Se vocês tiverem certeza absoluta que aquilo já foi feito, que já receberam, receberão. Isso significa, por exemplo, que não pode abrir a porta da garagem para ver se o carro está lá. Porque assim você não tem pé. Aí é que entra o problema do colapso da função de onda do Schrödinger. Se você acredita que recebeu, já recebeu. Se não acredita, não recebeu. É simples. Existe um prazo nessa dimensão para que algo possa entrar na sua realidade. Devido a frequência dessa dimensão e da evolução, que ainda não foi o suficiente para as pessoas obterem autocontrole mental e sentimental e criassem maiores problemas. Porque todos nós somos como criadores. E esse conceito cai? Não. Uma única onda. Tudo é uma única onda. E nós estamos dentro dessa única onda. É uma manifestação individual da onda. Temos a mesma capacidade, só que não acreditamos. Se você não acredita, você não colapsa a função de onda. O único problema é reconhecer quem você é. Quando você reconhece, você sabe, acredita. Você para de ter fé. Você acredita. Daí você pensa e cria. Um co-criador é aquele que reconhece que ele é um co-criador. Se for um co-criador, ele tem a mesma capacidade. É uma única onda. É uma unidade apenas. Aí vocês receberam tudo o que vocês pedirem. Crendo. Por quê? Porque você colapsa a energia para manifestar qualquer tipo de realidade. Aliás, todos nós fazemos isso o tempo todo. Quer entenda ou não. Certo? O universo é um lugar de leis. Quer dizer, você entende ou não entende, aquilo funciona. Se alguém se julgar do prédio, realmente cai. Ai, nunca ouvi falar da tal da lei da gravidade. É o nome que você deu para essa força. Mas se alguém se soltar, cai. É mó, 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 ré, ré, ré. Chama lei da gravidade. Então, quanto antes você entender como funcionam as leis, melhor, não? Porque senão você vai ter muito problema por tentativa e erro. Até que de tanto sofrer, começa a desconfiar que exista algo errado. Ah, então tem uma lei assim. Então eu vou seguir por aqui. Ah, agora entendi. Mas isso poderia ser muito rápido. Isso que alguém pede precisa de evolução espiritual para poder entender o que eu estou explicando. É lógico que precisa. É assim mesmo. E graças a Deus que é assim. Porque senão um grande bandido pegaria o meu DVD e levaria onde eles moram. Já imaginaram? Eles iriam assistir. Hoje é o décimo DVD. Vocês imaginaram o poder que eles teriam?